Olá, aqui quem fala é o Tigre de novo. Como vocês têm acompanhado, assumi de vez a narração do canal Tapa Olho Azul, pois o Fabiano Metal está muito ocupado com o canal dele, o Super Acadêmico. Hoje eu vou continuar jogando um pouco de Adote-me no Roblox enquanto termino a história do livro Cloders, Mary Pop e a Lenda Nuvem, de Fabiano Oliveira, e disponível no Clube de Autores e no site da Amazon. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Vamos lá! Continuando o capítulo 9, um casal, uma pizza e ainda divergente. Nota, nunca falei com vocês sobre certos assuntos porque não é o foco desse relato, mas pode ser interessante porque explica algumas coisas sobre meu relacionamento com Marcos e com Leandro. Leandro estava sentado na minha cama e eu estava na minha cadeira de trabalho em frente ao computador. Aproveitava para navegar em outros sites quando notei o olhar de Leandro sobre mim. Sorri para ele com carinho e fui até ele. Sentei do lado dele e começamos a nos beijar. Uma grande diferença da minha relação com Leandro da com Marcos era a paixão. Enquanto Marcos demonstrava quase uma devoção por mim, que terminava por fazer nos distantes fisicamente. É verdade que certas coisas só começaram a passar por minha cabeça depois de certo momento. Acho que relatei isso quando lhes contei sobre o aniversário de meus pais. Ou será que foi no meu aniversário de 15 anos? Não lembro direito, pois foi há muito tempo. O importante de tudo isso é que talvez o comportamento excessivamente devoto de Marcos fez dele um namorado insatisfatório, apesar de um grande amigo e no momento um aliado inestimável. Leandro, por outro lado, já era praticamente um homem com 17 anos, apesar de aspectos persistentes de criança inerentes aos garotos de nossa geração. Ele sabia como me fazer sentir bela e feminina sem avançar muito sinal. Meus pais confiavam em mim o bastante para ficarmos tranquilos em minha casa e no meu quarto sem medo ou preocupação, pois não estávamos fazendo nada escondido, o que demonstra bastante do meu caráter e de como sempre lidei com minha feminilidade. Nota. É claro que meu pai tinha algumas reservas, como os pais sempre têm com suas filhas, mas ele preferia assim a eu ter que me esconder. Naquele dia foram exatos 25 minutos desses bons momentos com Leandro até o computador liberar um aviso sonoro. Era o sinal de que Vini tinha terminado de editar o vídeo, e que a partir daquele momento nossa presença na nuvem falando sobre a neurointernet estava no seu marco zero. Nada mais seria o mesmo, para ninguém. Imaginava qual seria a reação de Melo quando nos assistisse. E Marcos, será que iria se sentir excluído de nossa pequena ação de advertência? Só o tempo diria quais seriam os efeitos. Só o tempo. Eu e Leandro assistimos o vídeo postado por Vini algumas vezes, fizemos alguns comentários e rimos de minha primeira aparição em vídeo na nuvem. Ficamos juntos um pouco mais antes dele ir embora. A essa altura o vídeo já tinha chegado a quase mil visualizações. A popularidade de Vini Maio era realmente impressionante. Antes de ir para a cama dormir dei outra olhada na página e o vídeo já tinha alcançado mais de 100 mil visualizações. E só tinham se passado cerca de 5 horas desde a postagem. Verifiquei ainda meu e-mail, o blog e minhas redes sociais e já tinha também alguns comentários e mensagens falando sobre a minha participação no vídeo de Vini. Muitas pessoas demonstravam preocupação e solidariedade com o incidente na China e concordavam com os cuidados que propagamos sobre novas tecnologias ainda não testadas. Alguns poucos apenas elogiavam minha participação, pois muitos não sabiam de minha aparência acompanhando apenas o blog. E finalmente fiz um pequeno texto e coloquei o link para o vídeo em meu blog, hipertextualizando tudo na nuvem. Fui dormir. As aulas já tinham retornado fazia quase dois meses, então ainda era relativamente cedo. O sono foi tranquilo, pois sentia que tinha feito a coisa certa. Mas já devem ter adivinha, do que um novo sonho mensagem iria chegar até mim naquela noite. Foi tudo como sempre, a tela, o carregamento e o vídeo começou, mas quem apareceu nele é que me surpreendeu. Era o professor Melo. Ele estava sentado em um escritório amplo cheio de livros em estantes e alguns equipamentos eletrônicos. Estava evidentemente mais velho, chutaria perto dos 80 anos, mas parecia bem de saúde, com boa aparência, ainda de barba, apenas que agora complemente branca. A imagem estava incrivelmente nítida, bem mais que nas minhas mensagens. O que ele tinha a dizer era bem simples e parecia bastante feliz e satisfeito. Olhava para mim, para a câmera, e disse ao levantar uma imagem bastante familiar, a nossa foto daquele dia na casa de Marcos, além da nuvem. Lembre-se sempre desse dia, Meire. Foi quando tudo começou. Deu um sorriso e continuou. Podia ter feito coisas diferentes para te alcançar, desde o começo. Não devia ter sido o fantasma que fui em sua vida digital, o que com certeza sei que te assustou na época. Amigos além da nuvem vocês todos são. E terminou. Acordei já com o dia claro. Pouco antes do despertador tocar. Logo teria que me levantar e ir para a escola, para mais um dia do resto de minha vida. Achava. Rissos. Lembro que dei um sorriso e me senti tranquila. Vou me lembrar. Nota final. Tive um ano letivo bastante rico e interessante. Meu blog continuou um sucesso inclusive com a continuação da série Divergente, Insurgente sendo ainda mais atraente para novos e velhos leitores. Meu namoro com Leandro continuou muito bem e Marcos continuou na escola comigo até ser chamado a viver novamente com os pais no estrangeiro. Eu e Vini ainda colaboramos em outras ocasiões. Por falar nele, soube que ele também publicou sua própria versão de suas experiências na nuvem. Ainda não li, mas soube que se chama Cloders, Vini Maio, o youtuber. Quanto ao professor Melo só ouvi em mais algumas ocasiões desde aquela época, mas recentemente soube que ele iria lançar um livro revelador chamado Cloders, A Verdade por Trás do Mito. Não sei o que ele quer dizer com mito, mas acho que só vamos descobrir quando ele publicar. Um beijo em todos e a gente se vê na nuvem. Mary Pop, julho de 2020. Fim. Nota pós fim. A neurointernet, meus caros leitores, que talvez estejam se perguntando, está prevista de ser lançada mundialmente no final deste ano, em dezembro de 2020. Após muitos testes, acertos e erros, parece que finalmente o futuro vai começar. E por este último sonho que tive ainda há quase 8 anos parece que vai ser muito bom. Assim espero. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Espero que tenham gostado da história e continuem acompanhando o canal, pois tem muito novidade vindo por aí com a volta do tapa olho azul. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Legenda por Sônia Ruberti